Você já viu aqui no SBT Interior que o presidente interino Michel Temer sancionou este mês a lei que obriga a instalação de hidrômetros individuais em prédios e condomínios de todo o país. A medida começa a ser exigida em cinco anos. Mas aqui em Arassatuba já existe uma lei municipal há dez anos que prevê a medição individualizada. Só que tem construtoras que não tem cumprido a determinação. O Rodrigo comprou um apartamento novo e quando se mudar vai ter uma experiência diferente. Não vai ter que dividir a conta de água com os vizinhos. Eu e minha noiva nós ficamos fora a semana inteira e não usa tanto água, né? Igual às vezes tem famílias que ficam consumindo água durante o dia inteiro. Então assim, não é justo com as pessoas que ficam fora. Essa experiência vai ser nova porque na maioria dos prédios só existe um hidrômetro para todos os apartamentos. É o caso da dona Josefa, que mora no último andar há muitos anos. A quantidade de água que ela usa no dia a dia vem somada com a de todos os moradores. Então não dá para saber quem gasta mais e quem gasta menos. Mas o valor da conta é dividido por igual. Porque nós ficamos no prejuízo pelo fato de num apartamento ter uma pessoa, mora uma pessoa, outro mora três, quatro. Para ter mais justiça entre vizinhos, uma lei federal quer acabar com esse rateio na conta de água nos condomínios em todo o país. Daqui cinco anos, os novos empreendimentos vão ter que pedir a ligação de água separada por apartamento. Mas em Aracatuba, uma lei municipal já existe há mais de dez anos e obriga as construtoras a colocarem no projeto um hidrômetro para cada apartamento. Só que muitas empresas não têm cumprido essa determinação. Este condomínio, por exemplo, foi inaugurado há mais ou menos três anos e o hidrômetro é coletivo. O síndico do local diz que uma ligação de água para centenas de pessoas dá muita dor de cabeça. Além da injustiça, tem a inadimplência. E quando tem problema de vazamento aqui, há, é um sufoco. A gente sempre tem problemas porque os moradores, principalmente os novos, quando eles não procuram a planta do seu apartamento, eles fazem colocação de armários e esses armários furam as paredes. Muitas vezes eles atingem o cano hidráulico e aí a gente tem um vazamento. Só que esse vazamento vai acarretar todo o bloco. 32 apartamentos têm a sua água cortada por causa de um problema em um apartamento. Este prédio inaugurado este ano já foi projetado de acordo com a lei municipal. Aqui tem quatro hidrômetros por andar, ou seja, um para cada apartamento. O responsável pela obra afirma que um medidor para cada família é sinal de economia. Quando a água é rateada, ninguém sabe quem gasta mais ou quem gasta menos. Aqui não. Cada um sabe o que está gastando. Com isso, sabe se tem como economizar ou não. O gerente comercial da empresa responsável pelo fornecimento de água em Aracatuba explica que os condomínios com ligação coletiva podem se adequar. O custo para o condomínio é praticamente zero, porque nós não cobramos o hidrômetro e a mão de obra também nós temos equipe especializada. Para o condomínio é interessante, porque ele basta administrar apenas aquilo que é de área comum do condomínio. Para os clientes, principalmente os adimplentes que pagam a sua conta em dia, ele deixa de pagar para aqueles que não estão pagando. E o condomínio também acaba não sofrendo uma penalidade, muitas vezes pelo corte da fatura, pelo corte da ligação, por falta de pagamento, porque o rateio não deu conta de se juntar toda a verba disponível para poder pagar a fatura do mês. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber o motivo de alguns prédios novos na cidade estarem com o hidrômetro coletivo. E eles informaram que isso é de responsabilidade da Samar. A Samar negou e disse que a aprovação de projetos arquitetônicos de novos prédios e condomínios é feita pela prefeitura.